Hoje é dia da gente atualizar aí os dados da Casa do Trabalhador, da gente saber quais são as ofertas e oportunidades. Atenção, você que está à procura de emprego, viu gente? O Israel Espíndola, ele chega agora com as vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Israel Espíndola, como que a gente começa a semana em termos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, a semana começa com 139 oportunidades de emprego para Três Lagoas. Eu vou destacar aqui algumas dessas profissões que estão mais em ascensão, viu? Olha só, motorista carreteiro, 35 vagas. Motorista de caminhão, 26 vagas. São essas duas aí que estão liderando hoje aí essa oportunidade. Então, se você aí é motorista de caminhão ou motorista carreteiro, tem bastante vaga aí para este profissional. Auxiliar de mecânico diesel, 10 vagas. Borracheiro, 2 vagas. Carregador e descarregador de caminhões, 3 vagas. Inspetor de segurança, 1 vaga. Lavador de veículos, 2 vagas. Oficial de serviços gerais nas manutenções de edificações, 1 vaga. Operador de carregadeira, 4 vagas. Projetista de imóveis, 1 vaga. Torneiro mecânico, 1 vaga. E sem falar também como os vendedores aí do comércio varejista e vendedor orçamentista. Para o comércio varejista, são 2 vagas e o orçamentista, 1 vaga. Além do mais, que o comércio também está aí sempre empregando, né Ana? É bom destacar então que com as lojas aqui de Três Lagos estão empregando aí esses profissionais de vendas. Ana, a Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86. Para você ser atendido a concorrer a algumas dessas oportunidades, basta baixar aí no celular o aplicativo MS Contrata Mais. Você vai ter acesso a todas essas vagas e também vai poder fazer o seu agendamento para comparecer na Casa do Trabalhador. Lembrando que as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador apenas após feito o agendamento e levar sempre aí os documentos como a carteira de trabalho, o RG e no caso os profissionais de motorista, levar a CNH. 139 oportunidades para essa segunda-feira, Ana. A gente deseja boa sorte aos nossos amigos e amigas que estão aí à procura de emprego para que comece aí a semana trabalhando. Ana, volto com você.